eu tô aqui para terminar a carreira 7 eu faço uma correntinha aqui eu vou fazer dois pontos altos é uma correntinha vou vir aqui no ponto alto é um ponto alto então aqui como falei para vocês eu posso seguir fazendo reto tá então toda vez que eu terminar eu vou terminar dessa forma quando eu começar eu vou começar da mesma forma que eu já passei para vocês fazendo aqui uma duas três quatro correntinhas tá vou virar aqui então aqui ó nesse espaço eu faço mais dois pontos altos o ok eu faço uma correntinha e vou seguir fazendo aqui o ponto fantasia então quando eu começar começar eu vou começar assim tá quando eu terminar eu vou terminar assim ó como eu já passei para vocês aqui ó aqui embaixo tá bom e agora eu vou fazer a carreira 12 então eu parei aqui no leque tá e aqui sem correntinhas de espaço vou vir aqui diretamente no próximo leque e vou repetir o leque aqui ó ok então aqui não tem correntinhas tá bom vou fazer aqui duas correntinhas vou vir aqui no ponto alto um ponto alto é um ponto alto duas correntinhas aqui no próximo ponto alto um ponto alto duas correntinhas no próximo ponto alto um ponto alto e vou seguir fazendo assim até terminar aqui tá tá ok faço duas correntinhas e aqui vou repetir o leque faço duas correntinhas e aqui vou repetir o leque os dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos uma duas três correntinhas aqui na última argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente tudo que eu fiz desse outro lado a mesma coisa tá então aqui um leque o leque ok duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas no ponto alto um ponto alto duas correntinhas até terminar aqui tá duas correntinhas aqui eu vou repetir o leque e vou vir diretamente aqui no leque e faço novamente o leque o leque o leque ok sem espaço de correntinhas ó e agora é só seguir fazendo o ponto fantasia ok ó então aqui vou mostrar mais uma vez tá como terminar a carreira oito e começar a carreira nove tá bom então aqui uma correntinha aqui no último espaço tá eu vou repetir aqui dois pontos altos uma correntinha tá e aqui ó uma duas na terceira correntinha correntinha tá eu faço aqui um ponto alto ok exatamente igual só seguir fazendo reto tá uma duas três quatro correntinhas aí eu viro e começa novamente então aqui nesse mesmo espaço um ponto alto um ponto alto novamente mais um ponto alto uma correntinha e aqui eu sei fazendo ponto fantasia tá tua cara assim ó então eu parei aqui tá agora vou fazer a carreira 13 ok então aqui eu vou fazer uma correntinha vou vir aqui nesse leque um ponto alto novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar uma correntinha vou passar para o próximo leque e aqui e aqui eu vou repetir o leque tá as duas correntinhas vou vir aqui no ponto alto um ponto alto aqui no mesmo lugar dois e três pontos altos tá duas correntinhas aqui no próximo ponto alto eu vou repetir novamente aqui três pontos altos ok e aqui dois e três duas correntinhas separação e aqui no próximo ponto alto é só repetir novamente três pontos altos as duas correntinhas aqui no próximo ponto alto vou repetir novamente três pontos altos as duas correntinhas e aqui novamente mais uma vez tá e três pontos altos e aí as duas correntinhas aqui no leque eu vou repetir o leque dois pontos altos as duas correntinhas e novamente mais dois pontos altos as duas correntinhas e aí o leque ii é só repetir novamente a mesma coisa tá aqui eu vou fazer o leque eu faço duas correntinhas e aqui em cada. Alto eu faço... Altos aqui dois e três separado com duas correntinhas exatamente da mesma forma que eu fiz aqui tá bom então aqui eu fiz... Altos em cada. Separado de duas correntinhas tá então aqui continuando faço duas correntinhas aqui eu vou repetir o leque de dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos tá faço uma correntinha aqui no próximo leque dois pontos altos ok uma correntinha e aqui eu vou repetir meu ponto fantasia tá fazendo aqui os dois pontos altos uma correntinha e aqui eu faço o leque ok então agora eu vou fazer a carreira 14 tá então aqui eu fiz os dois pontos altos tá vou fazer uma correntinha aqui eu vou pular uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto alto seguinte eu faço um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar tá uma correntinha aqui eu vou repetir o leque os dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos ok ok vou fazer duas correntinhas e aqui eu vou repetir os três pontos altos um ponto alto em cada ponto e aqui é só repetir e aqui é só repetir duas correntinha separação e aqui novamente um ponto alto para cada ponto e aí tá e eu vou fazer isso até terminar aqui tá bom então aqui eu segui fazendo tá três pontos altos duas correntinhas três pontos altos duas correntinhas tá bom então aqui eu vou fazer duas correntinhas aqui no leque um ponto alto dois pontos altos dois pontos altos duas correntinhas vou passar para o próximo leque e aqui eu vou repetir dois pontos altos duas correntinhas e aqui novamente a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ó igualzinho tá tá bom então aqui eu fiz exatamente igual ok as duas partes tá então aqui eu vou seguir fazendo duas correntinhas aqui eu vou fazer o leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos tá tá passo uma correntinha então aqui no primeiro ponto alto um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar agora eu faço uma correntinha e vou seguir fazendo o meu ponto fantasia aqui ok ok então agora carreira 15 tá então eu fiz até aqui onde tem os dois pontos altos ok uma correntinha vou vir aqui nesse espaço eu vou pular uma correntinha dois pontos altos aqui no próximo espaço um ponto alto novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar tá aqui eu faço uma correntinha aqui o leque ok e agora vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui duas correntinhas aqui no ponto alto vou repetir os três pontos altos duas correntinhas e aqui novamente eu vou fazer isso até terminar tá então três pontos altos em cima do ponto alto duas correntinhas separação até aqui então agora eu vou continuar aqui fazendo uma duas três correntinhas vou vir aqui nesse espaço é um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa tá um ponto alto certo para cada ponto separado com duas correntinhas igualzinho tá aqui bom então quando eu terminar aqui é só repetir duas correntinhas e aqui o leque os dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos tá faço uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto dois pontos altos no mesmo lugar uma correntinha e aqui eu vou seguir fazendo meu ponto fantasia então agora vou fazer a carreira 16 parei aqui novamente tá então aqui vou fazer uma correntinha vou ver diretamente aqui no leque e vou repetir o leque dois pontos altos dois pontos altos dois correntinhas dois pontos altos tá uma duas três quatro cinco correntinhas vou vir aqui no primeiro ponto alto um ponto alto sem terminar aqui no seguinte vou repetir um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte a mesma coisa tá e vou arrematar todos uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu vou repetir novamente três pontos altos fechados juntos pegando um em cada ponto aqui arremato uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui eu vou fazer exatamente igual tá então aqui eu fiz cinco vezes tá então a bem aqui nessa parte tá eu vou fazer uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa tá os três pontos altos fechados juntos aqui aqui e uma duas três quatro cinco correntinhas quer dizer a mesma coisa que eu fiz aqui vou fazer aqui também então aqui eu fiz todos tá então aqui eu vou repetir uma duas três quatro cinco correntinhas aqui o leque aqui e dois pontos altos e duas correntinhas dois pontos altos e tá uma correntinha e aqui eu vou pular essa parte ó tá vou vir aqui e vou fazer meus dois pontos altos assim tá e aqui eu faço o meu ponto fantasia ok então eu cheguei aqui novamente tá então agora eu vou fazer assim ó eu faço uma correntinha vem aqui no leque e vou repetir o leque e aqui e aqui dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos e uma duas três correntinhas vou vir aqui nesse espaço e faço um ponto baixo agora eu vou trabalhar com as argolinhas tá fazendo aqui uma duas três quatro cinco correntinhas no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco um ponto baixo no próximo espaço um dois três quatro cinco um ponto baixo no próximo espaço tá aqui um dois três quatro cinco e aqui eu vou fazer um ponto baixo tá bem no meio aqui e aqui é só continuar aqui dois três quatro cinco e um ponto baixo tá bom aí quando eu chegar aqui nessa parte eu faço uma duas três correntinhas e aqui o leque tá aqui dois pontos altos e aqui dois pontos altos duas correntinhas e mais dois pontos altos faço uma correntinha e aqui eu continuo fazendo o meu ponto fantasia ok então agora eu vou fazer a carreira 18 tá então eu parei aqui no leque tá bom então agora a gente vai trabalhar aqui nas argolinhas tá então aqui uma duas três correntinhas vou vir aqui nesse primeiro espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas nesse mesmo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas nesse mesmo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo tá um dois três aqui no mesmo um ponto baixo um dois três aqui no seguinte um ponto baixo um dois três aqui no mesmo um ponto baixo ok então essa é assim que eu vou seguir fazendo tá então chegando aqui faço as três correntinhas aqui nesse último espaço um ponto baixo tá uma duas três correntinhas e aqui eu faço o leque e vou seguir fazendo o ponto fantasia normalmente tá tá então na carreira 18 eu termino aqui tá aí eu coloquei o marcador aqui então aqui a carreira 18 tá aqui agora eu vou seguir fazendo o ponto fantasia contando aqui ó quatro correntinhas quatro correntinhas e do mesmo jeito tá sem mudar em nada aqui ok ok eu vou fazer até chegar aqui onde tem os dois pontos altos bom então eu fiz até aqui tá então agora eu vou fazer assim uma correntinha aqui no último leque ó aqui é o último leque tá então aqui eu vou fazer dois pontos altos é uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto e aqui eu termino a carreira 19 essa carreira é a carreira 19 agora eu vou continuar fazendo assim um dois três quatro vou virar aqui ó ok e aqui eu vou fazer do mesmo jeito tá aqui mais dois pontos altos uma correntinha e sigo fazendo aqui né o meu ponto fantasia então aqui seria a carreira 20 tá eu vou fazer até a carreira 24 ok 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 Obrigado.